Sem olhar, sem respirar, sem rir, sem pensar, sem falar, solte pra algum lugar O que é piscina, o mar de amar a lina, o amor não é mais do que o ato da gente ficar No ar, antes de mergulhar, antes de mergulhar Se tanse, cante, cante muito alto, sem medo de tudo, de nada, sem medo de errar Beijo uma boca vermelha, galhar, a paixão não é mais do que o ato da gente ficar No ar, antes de mergulhar Antes de mergulhar No ar, antes de mergulhar Antes de mergulhar Sem olhar, sem respirar Sem rir, sem pensar, sem falar Salte pra algum lugar Qualquer piscina ou mar de amar a lina A vida não é mais do que o ato da gente ficar No ar, antes de mergulhar 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 Antes de mergulhar No ar, antes de mergulhar